Fala Fokers, mais um vídeo aqui para o canal da nossa channel, assiste o canal mais um daily vlog Eu tô meio atrasado, então a gente tem que ser rápido nesse início aqui Pela primeira vez eu vou no evento de luta livre na BWF, Noite de Campeões É um evento comemorativo de 16 anos se eu não me engano Então eu acho que vai ter entre 7 a 8 lutas Eu também sei que o Matt vai participar disso, ele vai disputar o Tag Team Titles Ele não é o campeão, vamos ver se ele vai ganhar Mas eu tô muito animado mesmo, é a primeira vez Então vambora que eu já tô atrasado e a Manuela, minha namorada, tá me esperando Então vem comigo Agora eu não sei se pode gravar aqui dentro, o que você acha, Manuela? Como você se sente nessa primeira experiência de vida? E você, Daniel, você se sente feliz, contente? E você, Mariana? Não? Porque... Tem pouca gente aqui na verdade, para de melecar quando eu faço isso, dá vergonha Tanta gente, mas... Tem a camisa do Dolph Ziggler ali? Ah... Você não veio com essa camisa do Dolph Ziggler? A minha do Daniel guardou no carro O que é que é esse carro? Eu realmente não sei quem tá entrando Eu não sei quem é! Eu acho que ele é aí Vai ser fora demais Eu não sei quem tá com essa camisa pra... nanamahプs... Eu também sei que ele... Eu não sei quem faz o Restor... Eu não sei quem tá aceitadas de Atomark a tuape vai entrar Agora é o Mads entrando, acho que isso daqui é a família dele. O Mads, o Mads, o Mads, o Mads, o Mads. O Mads, o Mads. O Mads, o Mads. O Mads é muito bom. Isso foi demais, foi muito foda, foi uma experiência única. Eu gravei algumas partes pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo, porque cara, eu amei isso. Eu quero muito ir lá de novo, ver de novo. Como vocês viram no thumbnail, eu tirei uma foto com o Mads, que ficou estranha, muito estranha. E principalmente a minha cara, que parece que eu sou gordo, minha cara é gorda, não sei. Pode ser que minha cara seja gorda, mas enfim, eu não gravei um vídeo com ele, devia ter gravado, mas quem sabe na próxima. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like, que ajuda demais a divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora pra não perder esse tipo de vídeo. E também o Universe Mode, My Career. Então é isso, um abraço pra vocês e... Falou! Pedinho, sentado. Pedinho, 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 senta. Pedinho, pedinho, senta. Pedinho, pedinho. Pedinho, pedinho. Pedinho, senta. Pedinho. Você não se comporta mais não, filho? Oi, o papai tá aqui, ó, cheguei. Oi, tá com saudade, filhão.